Lindo caso espiritual com o doutor Giuseppe Lintra. Minha amiga de 95 anos trabalha com o doutor Giuseppe Lintra, uma médium espetacular. Ela é muito lúcida, ela dirige, ela dança, ela faz as roupas dela, ela arruma o cabelo dela, ela faz a unha dela, ela costura pra ela. Espetacular! Mora com Deus. E ela falou, nossa, eu preciso do doutor Giuseppe Lintra numa mandala. Eu falei, vou fazer pra você. E aí, gente, foi acontecendo as coisas com o doutor Giuseppe Lintra. Quando eu fui colocar o chapéu dele, ele disse, eu quero no meu chapéu duas luas. que significa o médium e eu. E que não se brinque com quem trabalha comigo, porque eu sou da justiça. Eu disse, uau, mas como vou fazer isso, doutor Giuseppe Lintra? Ele falou, deixa comigo. Gente, eu fui colando essas pedrinhas. Quando eu vi, estava as duas luas, o chapéu dele, uma lua lá no chapéu e uma no rosto dele. Eu fiquei arrepiada. Eu fiquei arrepiada. As duas luas apareceram. É uma pedrinha de luz aí. Gente, foi acontecendo. Ele gosta de flor. Então, essas florzinhas eu fui colocando. Depois, falei, ah, doutor Giuseppe Lintra gosta de um cravo. Uma rosa, um cravo. E eu fui ali e pedi licença para o cigano Floresberto, o negociador, para perfumar o cravo dele. Gente, mas foi um perfume na casa inteira. Uma coisa que foi de outro mundo. E aí eu coloquei. E assim, a mandala do doutor Giuseppe Lintra com as estrelas, porque ele gosta da noite, está aqui. Gente, é muita emoção conviver com a espiritualidade. Estas duas luas ficaram assim, realmente, me tocou profundamente o coração. Obrigada, doutor Giuseppe Lintra. Abençoe e proteja todos nós. Salve a sua banda, salve a sua força. Axé.